O PNAT automático foi criado no passado e a ideia era a gente dar maior capilaridade à atuação do BNDES. Como o BNDES está localizado no Rio de Janeiro e lá ele não pode atender todos os municípios com mais facilidade, a partir da criação do PNAT automático a gente pode atuar em todo o território nacional com a ajuda dos bancos parceiros do BNDES, agentes financeiros do BNDES. Isso em tese facilitaria o relacionamento e a busca de uma operação de crédito do PNAT. A ideia foi também facilitar um pouco, a partir do momento em que a gente eliminou o limite de R$ 36,00 por habitante, isso muitas vezes restringia o escopo do projeto que o município tinha interesse em receber apoio e dessa forma ele fica limitado à sua capacidade de endividamento. Então hoje ele pode conceber um projeto, por exemplo, de cadastro territorial multifinalitário, que é um cadastro em que ele atualiza as informações dos cidadãos, a informação do município e dessa forma ele pode prestar um serviço melhor à comunidade, tanto acessando o cadastro da saúde, da educação, da parte do IPTU, da parte tributária. A outra vantagem do PNAT em geral é que ele é a única linha totalmente descondigenciada, então ele independe de prazo no tempo ou de valor global, como alguns programas que são concebidos, ele está aberto de forma perene, o município pode acessar o PNAT na hora que ele achar conveniente, não tem que correr porque tem um prazo estabelecido de vencimento da operação e o BNDES está esperando os projetos, aguardando os projetos. A gente entende agora que nesses últimos anos de mandato de prefeito isso fica um pouco dificultado, porque o prefeito está concluindo seu mandato e ele agora não vai investir num projeto de gestão que demanda um tempo maior de maturação. Mas mesmo assim a gente já tem 10 operações, atingimos 10 operações de PNAT automático, então a gente considera que mesmo o PNAT automático não sendo um produto que tem uma propaganda na mídia pesada, algumas instituições financeiras já estão atuando junto aos prefeitos e fomentando as operações do PNAT automático.